O ser humano está oscilando como um pêndulo entre a natureza animal e a natureza divina? Neste momento você é maravilhoso, no momento seguinte você pode se tornar desagradável. Enquanto a natureza animal estiver viva em você, a divindade é apenas um sonho? O fundamento de um processo espiritual é voltado para isso? A dissolução da natureza animal em você? Veja todos os dias de manhã, por dois minutos você é um cachorro, por dois minutos você é um pássaro, por dois minutos você é uma cobra. Por seis meses você passa por isso todos os dias. Se alguém te cutucar, você notará que o cachorro não rosna mais? Ele foi adormecido? Isso precisa acontecer. Isso tem que acontecer em cada ser humano, não é? Quando todo mundo colocar seus cães e gatos para dormir dentro de si, só então você realmente verá o potencial humano florescer. Coisas realmente maravilhosas acontecendo ao redor. Se o ser humano tiver que estar bem, a única maneira é se voltando para dentro, porque a base da experiência humana está dentro de nós, luz e escuridão acontecem dentro de nós, dor e prazer acontecem dentro de nós, alegria e sofrimento acontecem dentro de nós, agonia e êxtase acontecem dentro de nós. Então, dia do Yoga, o que isso significa é, não está em cima, não está fora, dentro é a única saída. Esta é a mensagem fundamental.